Mesopotâmia As civilizações mesopotâmicas Amoritas O Primeiro Império Babilônico O Primeiro Império Babilônico se desenvolveu no Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, no atual Iraque. As cidades sumerianas eram independentes umas das outras, possuindo leis e governos próprios. Mas foi a rivalidade entre elas, pelo maior controle sobre as terras férteis, as margens dos rios Tigre e Eufrates, que as enfraqueceu, possibilitando que um povo vindo da Síria as conquistasse, os Amoritas. Os Amoritas, que por volta de 2500 a.C. chegaram à região mesopotâmica e a partir de 1900 a.C. se estabeleceram como governantes supremos de grande parte da Mesopotâmia. A Babilônia, uma cidade às margens do rio Eufrates, passou a ser sede do império que se formava, o Império Babilônico. E por isso, os Amoritas passaram a ser conhecidos como Babilônicos. Dentre os reis Babilônicos, um deles merece grande destaque. Seu nome é Amorabi, que governou durante a primeira metade do século XVIII a.C. Amorabi ampliou poderes econômicos e políticos na região, derrotando os vizinhos e dominando toda a Mesopotâmia, desde o rufo pérsico até o norte da Síria. Dentre seus grandes feitos, está a unificação de grande parte das cidades sumerianas e o desenvolvimento da navegação pelos rios para facilitar o controle de seus domínios. E também para ampliar o comércio entre a Alta e a Baixa Mesopotâmia. O seu maior legado para a humanidade foi o código de Amorabi, primeiro código escrito que se tem notícias. Um dos primeiros códigos de leis escritos na história, também conhecido como Lei de Talhão. Já que as punições, para os crimes cometidos entre os povos mesopotâmicos, eram muito rigorosas, como o olho por olho, dente por dente. Outros exemplos de punições desse código eram Se um filho batesse com as mãos no pai, teria suas mãos cortadas. Se um médico tratasse feridas graves com faca de bronze e o paciente morresse, o médico teria suas mãos cortadas. Após a morte de Amorabi, o Império Babilônico entrou em decadência e foi invadido por vários povos, como Ititas e os Cacitas. Durante mais ou menos quatro séculos, os Cacitas dominaram a região, sendo por fim submetidos pelos assírios. Mas, isso será assunto para o nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até lá! Tchau! 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 Tchau!